Pô, tentei chegar lá em tudo, mas tomei comigo. Tentei ir rastejando, tomei comigo. Porra. Tomar no cu. Porra. Quem era que tava jogando com a gente? Ah, não sei não, mas era aleatório. Porra. Fala aí, fala aí de novo. Hum. Aí, como é que tu tá no Python? Eu programo bem. Já sei como funciona. Alô, alô, alô. Eu tô bem, eu programo bem, já tem uns anos que eu programo já. Eu tô dando uma olhada nele agora. É, não, já a gente mexe, a gente desenvolve... É, o Python tem umas sacanagens que eu vejo que o Google usa, usufrui bastante, né? É, contexto de bloco, sabe? Essas coisas. definição de bloco, parênteses, chave, dois pontos. Isso aí é... O Google usa bastante conceito de bloco, tipo, parênteses, dois pontos, chave... Porra, sim. Aí... O Google, ele tem uma... As tecnologias de lá, tipo, Airflow... Uhum. Aí, o... Programar é meio chato, cara. Programar é meio chato. Tem umas coisas estranhas, assim, pra mim, né, que... Old School. Tipo assim, pô, você tá programando lá... E não tem uma obrigação de fechar todas as vírgulas, pode deixar aberto. Aí, sempre no final sobra uma vírgula aberta, sabe? Caraca, eu acho que tão bizarro. Tão bizarro. Mas, vai. Firmão. Compila, executa. Não tem problema de performance nenhum. Eu falei, caralho. Eu acho escrotão. Mas, sei lá. É... Aí, vira default. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Ele não completou de novo, né? Caralho. Aí, deixa eu falar. Daqui a pouco aí vem dois idiotas pra jogar com a gente. Como é que pode? Porra, assim é foda. Assim tá mais divertido o caldeira, o confronto lá, como é que é o nome? Provavelmente dá bala. Compronto, né? Caraca. Que difícil. Tentar mais uma vez, senão a gente vai... É porque tá chato de... não completa, né? Ah, porque no completo a gente não vai... Se você tá completando quarteto, tenta completar trinho. Três tetas. É, é uma. Esse trinho tá mais fácil de completar. Porra, trio que eu acho mais difícil. Ele sempre deixa o um, aí ele acha pouco... Completa sem esse um. É, isso também acontece, né? Depende do... É porque normalmente a galera joga em dupla e põe mais um pra completar. Né? É difícil alguém entrar solo, né? É, então vai ter que entrar solo. Que que é isso aqui? Ah, joga moeda. Tossco, hein? Tossco, hein. Tossco, tá. E a gente vai conseguir que eu seja... Um o mesmo tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Não é mais a treinar. Ah, mas não é mais a treinar. Aí porque que eu tava te perguntando. Você tem que fazer um tratamento de pegar um J-Zone, que já existe, e adequar ele ao J-Zone esquema, entendeu? Tipo, o J-Zone esquema espera um objeto e o cara mandou um array, entendeu? Entendi, conversão, né? É, tem que praticar mesmo. Um arquivo novo, tem que fazer esse valor. Ah, eu não sei de cabeça as paradas não, mano, eu vou muita coisa pelo Google mesmo, entendeu? E vou praticando, porque eu não li um livro inteiro do Python, igual como eu fazia na época do Java. Primeiro eu li o livro inteiro, praticando exercício por exercício, aí começava lá, tu já sabia de tudo, quase que decorado. Pontuação, for it, a porra toda, ah, mano, eu esqueço, eu esqueço. E a sintaxe dele é diferente, né, cara? É, a sintaxe é o for it, não se escreve for it, identação, dois pontos antes de finalizar, aí por quatro espaços. É, foda, mano. Aí vamos começar devagar lá. Usando o Pai Charme, usando o Pai Charme, que aí ele já... Três tetos ali, já caiu ali, ó. Só um em cima, vamos no cara de cima. Aí tá ali, ó. Marquei o destino. Pegue os inimigos antes que eles terem conseguido. Inimigo entrando na A.O. Você é o último de pé agora, soldado. Sobreviva até chegar em volta. Achei ele. Tem mais um. É, que a gente está... Um dos seus aliados está de volta no jogo. Caiu aí ou vivo? Vivo, né? Pra poder voltar. Tu já tinha morrido. Olha, o cara pousou exatamente... Mirado. Ah, tomar no cu, cara. O cara pousa mirado, mano. Fazendo curva. Ah, tomar no cu. O cara tá aqui. O cara que me matou. Já tá no outro canhão. Eu vou tendas, talvez. O túnel aí mesmo. Eu vou banheiro. Já tô subindo pro banheiro. Só pegar uma caixa aqui. Aí tem um S-44 pra baixo. Eu peguei uma Nikita. Tô falando a Nikita agora. Ah, eu vou voltar naquele viado lá. Vambora. Vamos. Deixa eu pegar um alouquecer. Vai pousando ali. Vai, foi. Acho que ela tá no navio ainda. Tendas. Ah, é o topo da... Eu tô perdendo o terreiro. Vira a caixa aqui, Roberto. No navio. Contrato concluído. Pobreiro foi autorizado. Peraí que agora eu não consigo ir não. Me fudir aqui. Meu ovo, que o boneco fez isso. Carga preparada. Tá todo mundo aqui. Ainda bem. Ah, mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. O boneco não sobe. O boneco faz vault. O boneco se joga. É uma sequência de erro que o boneco... Todos os cliques que eu faço, o boneco não faz, mano. Tem dois lá dentro onde eu morri. Nossa, ainda pegou. Caralho, esse jogo... Ainda pegou, cara. Nem dava mais. O namorado dele jogou... Concussão. Porra, não tem como. É o cara, porra. Porra, flecha. Isso aí. Não dá pra ir na caixa? Isso aí. Eu acho que não. Vem aqui, ó. Vem aqui primeiro. Pega essas armas aqui. Galera, tá aí de cima, tá? É. Colete. Alguém pega aquela blindagem. Cuidado aí, não. É hora de pegar. Aí, tem que sair em cima. Calma, 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 calma. Não, não, não sobe. Não sobe. Não anda com... Não, não vou subir não. Tem simulição. Essa arma que eu peguei do chão, tá vazia. Ai, tão mentirando. Fecha a porta. Fecha a porta. Também. Nem tenho vergonha. Eles também estão de tocar aí, então nem tenho vergonha. Não atira no primeiro cara, se o cara passar correndo e não ver a gente. Entendeu? Espera a Rose. Ih, desceram. Lá vem a Rose. Lá vem. Lá vem por fora. Correu por dentro. Ah, meu Deus. Lá vem me tirou. Eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. O cara do navio. Navio, né? Vou correr para as tendas. O que é isso? É, os caras que estão aí são do navio. Estava lá na vinha. Pelo menos quem me matou era. Cuidado, cuidado. Não! Caralho. A boca atirou lá pra ele. Olha, ele foi caçando. Porque essa porra... Ah, esse perk ali é muito roubadão, né? Muito roubado, mano. De verdade. Não faz sentido lógico nenhum esse perk. Esse perk ali, ele te deu uma bala. Ele te deu a bala. Ele pinou pra esquerda. Viu que eu tava lá e atirou em mim. Caralho, mano. Que lixo, mano. Que lixo. Esse perk aí não dá não, mano. Han所有ado. Ou ri eu pis, dar bala no cara. Troquei de arma. Troquei de arma. Aí atirei no carro Aí o cara correu Só pegou três balas Aí eu corro pra cima dele Aí ele joga a faca em você Te mata Tenta atirar Ele errou, né? Aí eu dou bala nele Quando eu começo a dar bala nele O cara lá da janela Começa a atirar, mano Você sabe por quê? Porque esse idiota entrou Esse idiota entrou na... Não tinha nada a ver com o bagulho Ele entrou na tenda E entregou a gente Entendeu? Foi por causa dele Ele entrou na tenda E entregou a gente O maluco louco Saiu atirando pra todo lado Cara Confere seu equipamento Tá quase na hora Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Tá quase na hora Fiquem de olho no céu Fiquem de olho no céu